Eu só não entendo porque é que vocês demoraram tanto tempo pra perceber quem é o Eduardo. Eu não acredito. Eu não acredito em uma só palavra dessa diva. Então, cabeça de todos os crimes que a senhora mencionou, inclusive o acidente da lancha em Angra, tiveram como mandante o Eduardo. Oi. O Edu é um cara do bem, eu também sou, pai. A gente não vai te fazer mal. Calma. Se afasta que você pode morrer. Eu tô no... Eu não tô acreditando nisso, Edu. Edu, o que você tá fazendo, cara? Eu acho que eu comentei com o Eduardo que eu suspeitava que a diva tava me roubando e acabei sem saber, dando a ideia pra ele de se juntar a ela. Que história é essa da senhora tá enfiada com o Norberto dentro de uma tal de uma lancha? E o Norberto com a lancha mata três pessoas e você está ajudando a acobertar ele pra incriminar o irmão dele, o tal de Eduardo. Preste atenção, maluco! Eu sinceramente acho que seu pai arrumou uma outra mulher. Por favor, me ajuda a descobrir com quem que o Gangão tá me traindo, André. Se tem uma pessoa que não pode falar em estragar alguma coisa aqui, essa pessoa é você. Você mesmo que agora minha mãe fica chorando pelos cantos, desde que você resolveu arrumar uma amante. Pois é? Amante? Eu não posso te ajudar, cara. Você é o único que pode me ajudar, Paula. Eu sei que você é o novo dono da aventura radical. Eu sei que você é o dono da lancha que sofreu um acidente em Angra. E eu não vou descansar até me livrar dessas acusações. Eu sou inocente e tô sendo acusado por crimes que eu não cometi. Que eu não vou cegar enquanto eu não me livrar deles. Enfim, consegui desmascarar o Eduardo e os comparsas dele. E quem disse que a Diva é uma justa, meu amor? Tá difícil encarar a Diva e a Dores. Mas eu tenho que reconhecer que foi super importante pra mim ter conversado com elas. É, né, amor? Mas o Eduardo, o Magno, a Diva e a Dores, eles vão pagar caro por ter infernizado as nossas vidas. Na verdade, vai ter que vir a toa num dia. Vai ter? Na verdade, tá aí, Isabel. Pra quem quiser ver. O Eduardo se juntou o Magno e aquelas gêmeas desgraçadas e sabe, sei lá, com mais quem pra infernizar a minha vida e a sua. Não é possível que depois de todas essas evidências você ainda tenha alguma dúvida. Não é bem uma questão de dúvida, Norberto. Por que então? Assassinato, sequestro, contravenções. Você sabe muito bem que eu sempre achei improvável que você tivesse sido capaz de cometer um desses crimes. Ô, amor, desculpa, desculpa. Eu quase esqueci de agradecer a sua confiança em mim. Pra ser sincera, também não é fácil acreditar que tenha sido o Eduardo. O que é? Quando eu olho pro Eduardo, quando eu converso com ele, eu não consigo acreditar que ele seja esse canalha todo. Não consigo. Meu amor, vem cá, vem. Eu sei que você tá confuso. Você tem passado por tantas coisas. É, eu que sei. Mas daqui a pouco vai ser o julgamento do Eduardo. Ele vai ser condenado por anos e anos de prisão. E a nossa vida vai melhorar muito, te garanto. Você deve estar me confundindo com alguém, cara. É mentira! É tudo isso que você falou agora? Então por que você tá fugindo? Se você não é dono da aventuragem, cara, nem da lancha. Sei lá, eu achei que você fosse um ladrão, cara. Você mente muito, Mauro. Eu não tô mentindo. Mas eu entendo seu motivo. Por causa do Norberto, não é? Ele deve estar te chantageando. O quê? Ele deu agência pra você agora e você não quer mais acabar com o cara. Eu não tive escolha. Eu sou inocente, Paulo. Você precisa entregar o Norberto pra me salvar. Eu não posso. Eu até queria. Mas eu não posso, cara. Que rir, dona Cremilda. Vai ficar dando uma de santa agora, é? Vai ficar aí protegendo a filhinha, a pobrezinha da Dóris, é? Tu tem que se ligar, hein? A Dóris tá tão envolvida nessa sujeirada quanto eu. Mas tu não presta mesmo, hein? Mas a Dóris também não fica muito atrás, não. Envolvidas em três assassinatos. Assassinato? O que essas garotas se meteram, meu Deus? O que elas se tornaram? Onde foi que eu errei, meu pai? Mas tu não se enxerga mesmo, né? Bandidade vem de berço, dona Cremilda. Acho que a gente tiramos isso aí de tudo de onde? De tu. Aprendi essas palcatruas todas contigo. Tu vai ficar dando uma de fina agora, é? Eu não sei onde é que eu tô que eu não viro a mão dentro da tua cara. Porque não foi comigo, não, tá? Assassinato não. Eu nunca me envolvi em assassinato, tá bom? Faço minhas palcatruas, dou meus golpes, mas nunca derramei uma gota de sangue. Tu aprendeu isso? Foi com o Norberto. Sigo ele. Ô, mãe. A gente não teve culpa nenhuma, pô. Tô te falando. Nem eu, nem a Dóris. Tava só o quê? Tava só dando um rolezinho na lancha. Só isso. Quando a gente deu por nós, o Norberto já tinha passado lá por cima do casal. Sim. Eu tô te falando, mãe. Tô falando, pô. Tu acha mesmo? Que isso? Eu tava bêbada, eu tava doidaça, cara. Nem reagi direito, nem entendi o que que tava acontecendo na hora. Acontece que não foram duas pessoas, não. Foram três. Não tá esquecendo de ninguém, não, Diva? O quê? O marinheiro da lancha? Tá vendo aí? Não tô dizendo? Tu não tá nem aí, né, garota? Olha só. Escuta aqui. O Paulo, sabe? O Paulo, que seria a única pessoa que podia estar revoltada com essa parada toda, ele tá de boa. Tá de boa. Já perdoou o Norberto, é do nosso lado. Agora, por que que tu não para aí com essa palhaçada e fica do nosso lado também? Eu vou te dizer por causa de quê? Porque eu tenho dignidade, tá? Ah, eu me preocupo com a dor daqueles parentes, daqueles defuntos. Eu me preocupo com a verdade. Ah, nossa. Aí, ó, que show, hein? Que show, hein? Dignidade, tu, gremio da dignidade. Ah, aí, ó. Tu quer saber qual que é a verdade? Qual? A verdade, mãe, é que só tem um culpado nessa história toda. E esse culpado é o Eduardo. Eu não tenho nada pra te dizer, Eduardo. Eu não quero fazer parte dessa história. Você já faz parte dessa história. Você não pode deixar esses crimes impunes. E eu não vou pagar por algo que eu não fiz. Eu não tenho nada que eu possa fazer, eu já te disse, cara. É melhor você se afastar de mim. Senão essa história vai acabar sobrando pra você, hein? Tá me ameaçando? Não. Eu tô te dando um conselho. Eu sou incapaz de ferir o inocente. Mas tem outras pessoas envolvidas nessa história que não pensam assim como eu, não, Eduardo. Tá falando do Norberto. Eduardo, muda de cidade, cara. Se afasta de tudo. É o melhor que você tem a fazer. Eu vou ficar aqui. E vou ter a minha agência de volta. É isso. É isso aí, eu posso te ajudar. Pode? Posso. Ela custa 3 bilhões de dólares. Vamos fazer assim, Paulo. Vai embora comigo, a gente conversa melhor em casa. Vai embora. Vai embora, eu não quero conversar, cara. E tem o seguinte. Não me procura mais, falou? Eu não vou te procurar. Só que a justiça vai. E você vai ter que depor. Isso é que nós vamos ver. Eu não vou te procurar. Eu vou te procurar. E aí eu vou te procurar. E aí eu vou te procurar. E como é que eu posso guardar uma carta Sem saber o conteúdo dela Você vai estar mais segura se eu não souber de nada Ao menos o assunto do que se trata Eu escrevo nessa carta Um acidente que eu sofri Um homem tentou me matar E agora Eu estou chantageando esse canalha E você está querendo me envolver Numa bacharia dessa Você não tem escolha Essa carta é a única garantia Que esse desgraçado vai pagar Tudo o mal que ele me fez Caso ele consiga me matar E se eu estiver vivo Você não pode falar isso pra ninguém Ai, ai, gente Mas que bagunceira Pois é, né, mãe? Desculpa, tá? Petty, vamos terminar de arrumar isso logo, por favor? Mas também com aquele tantão de homem junto, né, meu filho? Nossa, vocês têm muito amigo, né? Pois é A gente tem muito amigo mesmo, né, Pet? É É, mas amiga que é bom nenhuma, né? Porque eu não vi uma mulher sequer na festa Mas é porque vocês é muito tímido, né, meu filho? Pois é Mas vocês deviam ter convidado umas moças Oh, mãe, não é timidez, não É que nosso filho está comprometido Isso, isso, mãe É por isso que ele não quis convidar a mulher É, pra não sofrer nenhuma tentação É, ou não é, Biel? Ai, pai É, é Claro que é Se for a essa é verdade É, o Breno, assim, e eu também A gente não convidou nenhuma Nenhuma gatinha Porque, né, o Breno não pode aí Sucumbir à tentação Não posso sucumbir É Mas e você, Patrick? Você não quis chamar nenhuma cabritinha pra festinha? Não ficou com vontade de chamar uma novia na chincha? De botar tua siriema pra ciscar uns caramujos no brejo? Na verdade, assim, na verdade verdadeira, seu Horácio É Eu tenho que ser solidário, é o meu amigo, né? Ah, é, é, pois é Eu e o Patrick, assim, a gente tem um trato, né? A gente é muito solidário um ao outro Não é isso, Patrick? Ó, amigão Gente, que beleza Mas olha que amizade mais bonita, pai Ah, que lindo Mas agora me conta, filho, me conta Fala aí, filho Quando é que vai ser? Quando é que vai ser o quê, mãe? Como assim? Quando é que vai ser o quê? Quando é que vai ser o casório, meu filho? Empuxou a moça, agora tem que caçar Caçar? Não, 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 não Bruno, 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 Bruno Bruno, 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 Bruno Agora tá incriminando o Mauriçola, né? Só que eu queria saber que é de quê? Porque eu pensei que tu tava toda chonada pelo cara Não deixou aplicar nem um trambiquezinho pequenininho nele Aí, de repente E o que que aconteceu? O que que é? Passou? O jogo inverteu Tentei mesmo Ficar com o Edu Fiz de tudo Também Mal gostoso, cara Mas ele não me quis, não Ainda jogou um monte de coisa na minha cara O quê? Ah, mãe Eu queria mesmo ficar com o Edu Mas ele não me quis, não Ele tem nojo de mim Oi? Tu é que tinha que ter nojo dele Também não é assim, não, sabe? Eu tô... Tô ligadona mesmo na dele Sacou? Que eu... Nunca senti, assim, o que eu tô sentindo por ele Nunca senti isso ontem na minha vida E quanto mais eu tento Quanto mais eu quero Quanto mais eu quero aquele homem Mais eu perco ele Mais eu quero aquele homem, mãe De conhecendo não, filho Agora ele tá lá Tá todo por cima Tudo, tudo Tá se achando Tá pisando na minha cabeça Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Deixa assim, ó Um mês Um mês dele na cadeia Que ele vai ser meu Ele vai quebrar, sacou? Vai quebrar E é nessa hora, assim, quando ele estiver por baixo Que o Edu vai ser meu, mãe Amor, o que você tá fazendo aí tão quietinha? Nada Ai, que susto, pai Nada, nada Bebe, filho Bebe, bebe, bebe Ô, meu filho Você ficou emocionado Porque falou de casar, não é, meu filho? Ai, gente, falou de casar Não foi sonho, não? É, não, não foi Exatamente isso que eu ouvi Ai, meu Deus É, casar sim Você embuchou a moça Agora você vai ter que casar Assim, pai Aqui no Rio As pessoas não têm esse costume Entendeu? De casar Ah, Riego Mas não tem mania de carioca Que me convença o contrário Aqui nesse caso Filho meu Não vai ser pai com mãe sorteira Tá, pai Então, ó Vamos fazer o seguinte Depois a gente curta essa parada, entendeu? Porque eu tô precisando trabalhar Não é não, Pate? Fica pra produtora Então depois a gente conversa a parada Não, não, Pate Peraí, peraí Você tem que tomar uma aguinha Porque você desmaiou Desculpa aí, mas, ó A parada é da minha Tá incomodando essa história aí Ah, Riego O que é? Se o Breno aparecer Tá na hora dele chegar, já Já cuidei disso Eu liberei ele pra chegar mais tarde Por causa da festa do Patrick Aqui, ó Galerinha, se liga só Essas daqui são as três câmeras Que a Joana vai colocar No cafofo do ordinário Isso, e tem microfone Botida nela Ah, tá Eu já marquei com a Bel mais tarde Não, vocês já sabem Tem que colocar? Já, já expliquei pra ela Uma no quarto, uma na sala E uma na cozinha Na cozinha Você entendeu como é que funciona, né, Jo? Isso Entendeu, entendi Mas, gente Isso é crime Não abre o jogo comigo? Joana, relaxa Olha só Se acontecer alguma coisa Eu assumo a responsabilidade Fica tranquilo Tá bom? Só espero que a Isabel Não pegue com a boca na botija Não, cara Olha só Tá tudo muito bem planejado A única coisa que pode atrapalhar É o seu nervosismo Ô, Celina Celina Olha só Esse daqui é o seu equipamento Ah, uma bolsa Uma bolsa que tá aí E tal Mas quando você abre a bolsa Tem o quê? Olha essa câmera aí O bagulho é James Bond, meu irmão Parada da Zé Maria, total Então eu tenho que deixar isso aqui virado pra ele É isso? É isso, é isso E arrancar umas verdades do ordinário, né, mãe? Olha só Você joga uma isca E vê se ele confessa pelo menos o tiro que deu no Magno, né, Zé? E o microfone? Ah, o microfone tá aqui, Celina Vê aí, teste, teste, é Peraí, ó Alô E teste, teste, testando Pegando, Cê Joana, liga aí as microcâmeras, por favor Um, dois, três, teste Tá pegando Tá tudo certo Aham E aí? Agora as imagens, vai Tudo certo, galera Tudo certo Tá certo, hein? Desculpa, Elô Não queria te assustar nem te atrapalhar Não, imagina você me atrapalhando nunca Eu só tava arrumando uns papéis aqui nessa caixa Tava uma desordem É Pronto Tem certeza que tá tudo bem? Por que que eu não estaria? Nada E eu posso te fazer uma pergunta? Não sei Essa carta que você guardou na caixa Ela tem a ver com o Lito, não tem? Thaís, foi o Lito que escreveu Mas eu te suplico Não comenta nada com o Álvaro Claro, Lu, fica tranquila Eu nunca vou comentar nada disso com o Álvaro E eu vou mudar de assunto Conseguiram falar com o Paulo? Lucas, meio que no sufoco, mas a gente conseguiu sim, né, Elô? Ah, maravilha, né? Ele se recusa a falar Ué, mas ele deu alguma explicação? Não, seu avô, ele disse que não quer se envolver de jeito nenhum Pena que ele não tem escolha, né? Peraí, tem como obrigar o cara a depor? Se ele for intimado, ele tem que depor, sim O mais importante é que nós encontramos o sujeito Eu vou informar ao Ministério Público o endereço do Paulo Para que ele seja intimado a depor Mas e se ele fugir? Ah, mas é claro que ele vai mudar de hotel O cara estava tão determinado a não contar nada Ele chegou até pro lado da janela Sério? Ele não chegou a... Não, 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 ele caiu em cima de uma laje Dali, o Edu saiu correndo atrás dele, não, não foi Cheio de sorte esse aí, hein? Mas é claro que ele sabia que a laje estava lá, né? Oi, Edu, eu preciso falar com o Lucas Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que dizer Só sei que eu estou muito decepcionada com vocês duas Estou muito decepcionada com as minhas duas filhas A culpa é da Dóris, hein? Como é que é? É isso mesmo Porque se a Dóris não tivesse a língua maior do que a boca Nada disso estava acontecendo O problema não é o que está acontecendo O problema é o que já aconteceu E a caca, a fedorenta que vocês fizeram Ah, mas eu não fiz fedorenta nenhuma não, tá? E eu falo de novo, a culpa é da Dóris Eu vou estar do lado de vocês duas Eu não vou abandonar minhas filhas nunca Mas vou te dizer uma outra coisa Pode tratar de parar com essa picuinha com a tua irmã Porque se tu arrumar confusão com ela Tu vai se ver comigo, Diva Eu fui clara, Diva Você entendeu? Bom, pessoal, tudo pronto então, né? É isso aí, vamos nessa Vamos nessa E aí, rapaz? Olha só E aí, gente Quanta gente na produtora hoje O que é? Você está indo de onde? Breno, eu não falei que você podia chegar mais tarde? Pois é, minha musa Você me desculpa, tá gloriosa Mas é o seguinte O meu pai e a minha mãe Chegaram de viagem do interior E eles estão me obrigando, você acredita? Eles estão me obrigando a casar com a Norminha Só porque ela está grávida, Mimí Eu não acredito, Breno É, verdade É, pois é, que loucura, né, Breno? Você vai ser pai, né? É uma coisa muito... E tem gente que fala Ah, Deus não existe Meu Deus, existe Deus faz milagre Tu vai ser pai de um filho da Norminha Engraçado, Deus é Maria Parabéns, tá? Vem cá, onde é que vocês estão indo sem mim? Posso saber? Ah, a gente está indo falar com o coordenador do curso Do Zé e do Rafa Isso é, isso aí Porque a gente quer que a produtora promova a amostra de cinema universitário É, universitário Então, já que você chegou, cuida de tudo que eu e a Joana voltamos logo, tá? Isso, isso aí Valeu, Breno Valeu, Breno Ó, ó E minha? Ó Aham Ó, pessoal, estou indo no mercado Alguém quer alguma coisa? Eu não Obrigado, dona Tôvina Obrigado Você vem comigo, pai? Eu vou, não, mãe Eu vou ficar aqui, modo de prozear um pouco, Patrick Ah, tá bom Então, até mais pra vocês Deixa eu ajudar a senhora Pera aí Abri a porta Obrigado, Patrick Até logo Até logo Tchau, tchau Hum, Patrick Enfim, sóis, né? Patrick 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 Ó, nome é forte Nome de homem forte Você, você é forte, né, Patrick? Sou Sou muito forte, eu acho É, homem forte Sabe do amador na unha Sabe masticar um marimbondo no dente, assim, ó E é capaz de queimar a mão no fogo da vela É ou não é? Senhor, na verdade, assim, eu não sei muito bem, não, né? Pode ser, de repente, lá em Pinda Porque aqui no Rio de Janeiro é meio... Tá me entendendo? É, ô, Patrick Que isso, meu filho? Macho é macho em qualquer lugar do mundão, véi É, e eu sei que você sabe tomar um touro na unha Que você sabe mastigar um marimbondo no dente Agora Queimar a mão no fogo da vela, você não sabe, não É, senhoras, onde é que o senhor tá querendo chegar? Ô, Patrick Você, em vez de meter a mão no fogo da vela Ô, filho, você fica segurando a vela Ou melhor, você fica agarrado na vela Hein? Ô, meu Deus Mas, amor de você entender direito Um homem forte, que nem você Não pode ficar segurando vela, Patrick Entendeu? Quando o Breno ser casal, você tem que se mudar daqui Ou você tem que picar mula Ou você tem que queimar o chão Entendeu, meu filho? Então vocês conseguiram falar com o Paulo? Pois é, ele até tentou fugir, mas o Edu alcançou Vem cá Esse é o tal cara que é o verdadeiro dono da agência? Me dá lancha também, Daniel Só que ele tá se recusando a depor Mas aí dificulta pro lado do Edu Pois é, né? Vem Que piora a coisa Você é por aqui? Eu quero falar com o Norberto, por favor Olha, do jeito que eu conheço o Norberto Acho muito difícil que ele queira trocar sequer uma palavra contigo Depois de tudo que você falou sobre ele na imprensa Olha, Fabiana Eu realmente não tô interessada no que você acha Me leva até o Norberto A minha conversa é com ele E você ainda traiu o irmão dele? Eles podem até não estar se dando muito bem no momento Mas irmão é irmão, né? Você tá fazendo eu perder meu tempo, Fabiana Pode não parecer, mas eu tenho certeza que o Norberto vai gostar muito do que eu tenho a dizer Acho muito difícil Eu tenho uma proposta irrecusável E você tá privando o seu chefe de escutar Com licença, dona Isabel Visita pra senhora Oi, Joana Ai, quanto tempo, amigo Você dá uma... Fiquei tão feliz quando você me ligou Ai, que soltão Você tá bem? Você tá bem? Tô bem Quer uma água? Ah, eu aceito Obrigada Pegar uma prancha Imagina O que é isso? Bel, eu derramei aqui Tomei um susto Desculpa, tá? Não tem problema nenhum Quem é esse rapaz? Ele é a sua segurança? É isso? É, é o meu segurança Assim, a Arnord, você pode descer, tá? Não tem problema A Joana é uma grande amiga minha de muitos anos Eu tô segura Pode ir A senhora tem certeza, dona Isabel? Tenho Tenho, claro que eu tenho Não precisa se preocupar Pode ir Ah, me desculpe, mas... O que foi? Mais o quê? Mas o correto Seria antes de eu descer Revistar a bolsa Dessa sua amiga Oi? Eu te falei que eu não quero essa mulher Passando nem na porta da agência O que eu sei, Norberto Então por que você pergunta Se ela pode entrar ou não É claro que não Vai chamar o segurança Manda ele pegar a cabeça dela E esfregar o asfalto Vai logo chamar o caras Vai, Fabiano Quem te mandou entrar? Muita cara de pau Vai chamar o segurança, Fabiano Não, espera, espera, Norberto Eu vim em paz Chega de briga, de ameaça Eu tenho uma proposta pra te fazer E acho que você devia escutar Você é maluco, Arnão? Você não ouviu o que eu falei? O que? A Joana é uma amiga pessoal Aliás, é uma grande amiga Tá? Mas eu... Imagina, ninguém vai revistar Bolsa de ninguém aqui O que mais o quê? Você pode descer agora Eu não quero discussão O que foi? Dona Isabel Se eu falei É porque eu tenho experiência A senhora conhece A qualidade do meu serviço Tá tudo bem, e daí? E daí? E daí? E daí que eu achei a amiga da senhora Muito tensa Muito nervosa E cara, não te conheço A Bel, eu não conheço esse rapaz Entendeu? Você me dá licença? Eu venho aqui, sou maltratada Na sua casa? Isso? Eu tenho instinto Pra essas coisas Reconheço o cheiro de medo A quilômetros de distância Eu tenho faro treinado Dona Isabel Arnão, pode parar com isso Para com isso Eu não admito esse desrespeito com a Joana É minha amiga Você não vai revistar bolsa de... Sai daqui imediatamente, Arnão Eu não quero mais você aqui dentro Pode descer Eu não vou repetir Sai, Arnão Tá bom, tá bom Pode sair desse apartamento Se a senhora quer, eu saio Tá bom Não tem privacidade mais nessa casa? Tudo bem, tudo bem Que coisa... Desculpa, Joana Isso não vai mais acontecer Olha, vou te contar Eu não quis dizer nada na frente do Arnão, amiga Mas tá tudo bem com você? Eu também te achei nervosa Aconteceu alguma coisa Mas, senhor Horácio Essa casa é minha, senhor Horácio Essa casa aqui Eu morava com a minha avó Aí minha avó morreu E eu que convidei o Breno Pra vir morar comigo Eu sei, meu filho Eu sei Mas essa casa é grande, né? Boa, né? É boa pras crianças correr Fazer as traquinagens por aí, né? E? E que se você é amigo do Breno mesmo Quando ele é casal Você tem que mudar Pra um lugarzinho menor E alugar sua casa pra ele Alugar? É, mas... Por um precinho camarada, né? Como é que é, seu Horácio? Vocês, eu não é amigo Desculpa, Ataluiza Não dá Não dá mais Não tem jeito Lucas, você não quer voltar? Você quer terminar mesmo comigo? É isso? Olha, eu tô muito chateado, tá? Você não confia em mim É muito desagradável isso Não é nada disso Eu confio em você Você tem certeza? Tem? Certeza, certeza Eu não tenho, né? Eu sei que você tem alguma coisa Com a Violeta Olha aí, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Você se esmou com essa história, Luísa Você tá paranoica Você não tá percebendo Tá, Lucas Eu não me importo, tá? Eu não me importo Eu tô disposta a passar Por cima disso tudo Eu só não quero que você veja mais a violeta E nunca mais vai nesse Ciclo de alto avião Chega, chega! Olha o que você tá falando Ai 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 Não sabe Me conta, filha Me conta como é que foi o furdunço A festa que tava legal Mas aí chegaram os pais do Breno E aí ficou aquele climão É mesmo? É E o pior é você não sabe O Breno deu em cima do Vitor Jura? E ele me beijou, pai de Vitor O quê? Sério Ele me agarrou E eu não pude evitar Bom, agora eu não gostei Oi Como assim? Que história é essa do Breno tá em cima da minha filhotinha? Eu vou tirar satisfação com ele? O que é isso? Você tá proibido de fazer isso, pai Você lembra que a gente combinou? Hã? Que você não ia falar sobre o meu disfarce de Vitor E eu não ia contar pra Cremilda sobre o Deodoro É, a gente combinou, é verdade Então Estamos conversados? Estamos Filha Eu preciso providenciar as coisas do meu casamento Você tá entendendo? O casamento tá chegando E eu preciso escrever as mensagens dos pastéis E nós precisamos tocar a pastelaria Nós estamos atrasados Estamos atrasados Vamos Vamos se arrumar Vamos Agora? Agora Então vai Eu tô atrás Você acha mesmo que eu vou querer ouvir alguma proposta que venha de você? Você tá muito louca, né? É provável que essa sua história com o Edu Acabe nos tribunais E quando isso acontecer, você vai precisar de toda a ajuda possível Ah é? E você vai me ajudar? Melhor Por que que você vai me ajudar? O Magno é uma das testemunhas mais importantes desse processo O seu amante semi-morto Eu tenho certeza que o Magno vai acordar Fé Que você tenha fé, sua dútera Tenho fé Tenho uma fé inabalável de que o Magno vai despertar do coma De que ele me ama e vai fazer tudo o que eu mandar É, cabeça fraca e sempre foi Eu vou convencer o Magno a passar pro seu lado Nossa Quanta bondade da sua parte Eu posso saber por que que você tá fazendo isso? Você poupa a vida dele E ele volta a ser seu aliado O que que você acha? A história toda aí que tá acontecendo Eu fiquei preocupada com você, entendeu? Aí é o Edu contra o Norberto disputando Aí eu chego aqui e tem um Brutamontes Um cara super estranho Sabe o que que tá acontecendo? Amiga, desculpa, eu tô arrasada mesmo Senta aqui comigo, vai Tá difícil pra mim Tá bem pesado mesmo Essa disputa aí do Norberto com o Eduardo E agora essa perseguição das gêmeas Que gêmeas? Ah, de viadores De viadores? É Elas são aliadas do Eduardo Elas me odeiam Hã? Elas tão armando todo tipo de ataque pra cima de mim Mas maldade mesmo, tá, Joana? Olha É uma loucura Essas duas são obcecadas por mim Há muito tempo Por causa de um acidente antigo Que... Que maldade? Você não sabe? Elas invadiram o meu casamento Foram elas? Foram elas, tá Elas fizeram... Não é tanta coisa Eu não aguento mais, Joana Minha vida tá assim, ó Confusão Ai, velho Ai Mas o que que foi, meu Deus do céu? O que que foi? Você por acaso conhece essas duas? O que que é, Joana? Que tá com essa cara? Acho que eu cometi um erro Do que que você tá falando? Eu conheço a Dívia Dores Não acredito nisso Você conhece a Dívia Dores? Elas me fizeram perguntas sobre você Não, peraí, peraí, peraí Elas perguntaram de mim pra você? Meu nome Tudo bem, Josi? Agora tudo ótimo É, meu filho Que bom você aparecer por aqui Estou com saudade de você Assim de repente? Algum problema, não é? Não Tá tudo bem Não se preocupa não, pai Eu tô ótimo Ah, que bom André, querido Eu adoraria ficar mais um pouco com você Mas eu tô atrasadíssima Pra minha aula de Muay Thai Não, não faz mal não, Marlene Pode ir lá Porque eu passei pra ver o meu pai Ô, Josefina É muito gentil da sua parte, viu, André? Vai lá pra cozinha Terminar aquilo que eu te pedi E deixa os dois conversarem bem à vontade Sabe? Mas bem à vontade mesmo Um beijo, André Boa aula, Marlene Agora somos só nós dois É E eu tô precisando ter uma conversa séria com você Elas me perguntaram muita coisa E eu respondi, falei tudo O que você falou sobre mim? Eu dei seu número de telefone Você o quê? Você deu o número do meu telefone, Ivona? Como é que eu ia adivinhar, Bel? Como é que você faz isso? Eu não tô acreditando nisso Como é que... Tudo bem Tudo bem Eu posso... Eu posso... Eu entendo Eu entendo Essas duas são duas malandras São bandidas fanáticas Elas... Claro, elas... Elas se enrolaram, né? Só pode ser isso Porque eu tenho certeza Que você jamais trairia minha confiança Não é, amiga? O que é que você tem de estar ao sério pra falar comigo? Tô preocupado com você, pai Cáspete Vem comigo, por quê? Eu tenho uma pergunta pra te fazer Olha, a cajuada bem geladinha E eu nem tinha pedido Ah, mas eu sei que o senhor adora, né? Então me deu vontade de fazer Se quiserem mais alguma coisa Não, eu tô legal, Jorge Obrigado Hum, tá bom O que é que você tem de tão sério pra falar comigo? Você tem outra mulher, pai? Outra mulher? Helena, a vida do seu amantezinho Tá nas mãos de Deus, meu amor Roberto, não precisa se fazer desentendido Só tem os nós dois aqui Eu sei que foi você que ordenou o atentado contra o marco Ai, 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 ai Por quê, gente? É madura quando pega a paixão, é fogo, né? Começa a inventar um monte de coisa Deixa eu te falar uma coisa Alicina Vai pra beira da cama do seu amantezinho E para de me encher o saco Eu só quero que você não atente contra a vida dele de novo Você tá querendo me manipular? É isso? Alicina, deixa eu te explicar uma coisa Nem todo homem é banana como Vicente E burro eu não sou Eu posso te ajudar, Norberto E se o Magno acorda e resolve depor contra você de novo? Já pensou? Alicina Olha só, ele me disse que você ameaçou ele Que você propôs a ele que voltasse para o seu lado Eu tô aceitando essa proposta agora Mendo de uma mulher como você Eu só consigo imaginar um tipo de proposta Sujo, nojento Nossa, você ia adorar passar uma noite de sujeira gostosa comigo Mas eu tenho uma outra proposta pra você Se você passar uma noite comigo Eu poupa a sua vida É do seu amantezinho Topa! E essa história do Norberto? O que que tem ele? Você acha mesmo que ele é o inocente? O mocinho e que o Edu é o vilão? Ah, lógico Já tá mais do que explicada essa história O Eduardo se juntou As gêmeas pra Pra derrubar o Norberto E pra me prejudicar O Norberto é a vítima Será? Aliás, eu tenho uma coisa pra te falar, tá, amiga? Você fica de olho aí nesse Mauro Que ele é assim, ó Com o Eduardo Desculpa te falar isso Mas você sabe, né? Então, tudo bem Mas é engraçado, Bel, porque Eu nunca vi as gêmeas com o Edu Nem falando dele E com o Norberto eu já vi Algumas vezes Jura? É Ah, mas também vai saber, né? Às vezes a gente fica achando que é uma coisa Aí é outra Nada a ver É claro Não, pois é Que eu não quero te confiar do Norberto, Joana Principalmente agora Por quê? Que eu acho que eu tô Que eu tô esperando um filho dele Você tá grávida? Não sei, eu não sei O meu período atrasou E eu acho que eu posso estar Ah, eu Na verdade eu não contei pra ninguém Nem pro Norberto Você é a primeira pessoa a saber Ai, Bel Parabéns, então É? Dá um abraço, parabéns Ai, obrigada Você ainda ri? Como é que você Perguntou uma coisa dessa? Fala a verdade pra mim, pai Você sabe que comigo você pode se abrir, vai E o pior é que a Marlene e a Luísa Acham isso Me dão até umas broncas de vez em quando E eu fico feliz por acharem que eu ainda Estolopário Não dá pra parar de fazer piada Me fala uma coisa Afinal de contas você tem ou não amante? Ah, não é nada disso, meu filho Que isso? Ok, então Mas o pessoal resolveu achar que você tem uma outra mulher assim do nada Você lembra que a Marlene ficou aborrecida com esse negócio aí de gravidez psicológica? Lembra? Então, por causa disso eu mexi os pauzinhos e vou fazer uma baita surpresa pra ela Epa, que tipo de surpresa Eu fiquei com tanta pena Com a decepção da Marlene Coitada aqui Que eu resolvi fazer o seguinte Ah, Bel, falando nisso Seu período atrasou, né? O meu não Eu tô com uma cólica Você tem um comprimido? Algum remédio? Claro, claro Não, tem um ótimo pra isso Eu vou lá Obrigada Eu tá aí com você Não, não precisa Fica aí sentada Rapidinho Obrigada, Bel Um minuto Já volto Obrigada Oi Oi Tá tudo bem? E a água? E uma água, né? Pra tomar Não, tá na de madeira Pega a minha Aqui Pode pegar Tá aqui, ó Você me pediu Deixa eu pegar aqui Tá bom, né? Vamos lá, né? Se eu precisar de mais depois eu te dou Deu certo Ah, deu certo, rapa Zé, agora só falta mais uma, cara A do quarto Porque aí a gente vai poder gravar o Norberto na intimidade, sacou? E ali, o que é eu, hein? O que é isso? Eu tô fora disso aí, Rafael Não, não Essa não é a minha, não Ficar vendo o homem nessa intimidade Aí me admira você Tá rachando a cara Rafa! Ih, maninha Tá parecendo uma princesinha, hein? Tô vendo balé Ah, é? Oi, meninos Oi, Núrte Tava fazendo trabalho da faculdade aí no computador, é? É, é isso Isso mesmo, Lourdes A gente tava fazendo trabalho da facul aqui Você sabe que a dona Celina não vai com sua cara, né, Zé? Se ela chega E ali, tá viajando Ô, Lourdes A patroa agora é brother A patroa fechadona comigo Tá tranquilo? Tá bom? Tá tranquilo? Era um mundaréu de gente E era uma confusão E era o... O que que foi, Patrick? Que nada não, dona Teovina Ué? Então, você tá com essa cara murcha aí Por conta de quê? Sabe o que é, dona Teovina, é? É que o senhor Rafa quer que eu vá embora da minha própria casa E me afaste do meu melhor amigo quando ele se casar Ele quer que eu saia daqui O pai acha isso, é? Acho sim É assim que as coisas devem descer Pode uma coisa dessa, dona Teovina? Mas ele tá certo, Patrick O quê? Mas você viu É que o Breno, a Norma e o nosso netinho Eles vão formar agora uma família Ô, você tá sobrando, Patrick Para com o Paco Para com o Paco Eu não acredito que você teve coragem de me propor uma coisa dessa Claro Isso, claro Você tem toda a razão Eu preciso analisar o material primeiro Para saber se eu vou querer, não é? Uou, nossa Eu nunca imaginei que uma adulta era como você Tivesse algum tipo de problema em ceder o corpinho pra mim Principalmente com a vida do seu amante em jogo, não é? Ora, ora, ora Celina Que pouco amor é esse, mulher? Porco É isso que você é, Norberto Um porco assassino Olha, se eu tivesse no seu lugar, eu ia aproveitá-la Porque não é todo dia que um homem como eu Se interessa por uma quase balzaca que nem você Não encosta em mim Ai, tem mais, hein? O Magno não vai sair daquela cama, não Aquele corpinho saradinho dele vai definhar naquela cama de hospital E é nisso que eu boto a minha fé Mais Me solta, me larga Me solta, me achando Me solta Me solta Me solta Me solta O que é isso, eu sou vagabunda? Me fala, o que é isso? Me solta, o que é isso? Me solta Me solta Não, não Me dá essa bolsa Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta, me solta, seu animal Me solta Me solta, me solta, seu animal Meu Deus, o que é isso? É isso que você pensa Você acha que eu sou um animal, né? Um burro, um astro Que tipo de animal você pensa que eu sou Pra ter coragem de entrar com esse brinquedinho aqui? O que que tá acontecendo aqui, gente? Eu vou fazer você engolir isso, sua vagabunda Você vai engolir isso? Calma, irmão Para com isso Para com isso Para com isso Você vai me morrer, maldito Isso é covardia, meu irmão Olha só Calma, gente Eu vou me evitar cada tapa desse Mas vai ser com um chute Porque isso não vai ficar barato, não Não, não Para Você tá merecendo a boa de uma bicha, adulta? Fabiana, não põe mais lenha na fogueira, por favor? Eu posso ter sido infiel Mas nunca desleal Como você foi com o Edu Se aliando a esse homem asqueroso Que tá aqui na minha frente Tava vagabunda Entrou com isso aqui pra me filmar Queria que eu confessasse alguma coisa? Pois bem, eu confesso Melina Eu tô louco pra te matar E vai ser agora Vai embora daqui Antes que eu manda te prender Eu faço a coisa pior Sai daqui, vai Vou embora, sim Mas eu volto E vai ser pra me vingar Seu monstro Nossa, que medo de você Sua louca Desvairada Vai pro inferno Calma, calma Já foi embora, já Eu não tenho nada com o Lucas A única coisa que eu tenho é a certeza de que ele merecia uma namorada melhor Você, garota, é muito chato A gente terminou Nossa, que pena Vocês combinavam tanto Vocês homens são todos iguais Não tem surpresa nenhuma, André Na minha opinião Você está acobertando a sujeirada do seu pai Você colocou muito bem as câmeras A gente acabou de gravar uma briga entre a Isabel e o Norberto Uhul Conseguimos A carta Tá segura? Tá Mas eu quero que você arranje outra pessoa pra guardá-la Sabe o que acontece, Dona Teovina? Esse filho da Norminha Pode ser meu também Tô passando